Eu acho que o CAL tem que atuar firmemente na busca de instrumentos que façam ampliar a atuação do arquiteto nas diversas dimensões do espaço construído brasileiro. Mas não pode ser algo que se superponha ou que exclua as demais instituições. Ao contrário, o CAL com o qual todos sonhamos, ele não pode ser burocrático, ele não pode ser um novo CRE, um novo CONFEA, e, portanto, ele tem que contar com a participação. Então, autônoma e crítica das demais instituições dos arquitetos. Eu acredito que as demais instituições não podem ser caudatárias do CAL, inclusive, sob o ponto de vista dos recursos. Cada uma tem que ter a sua autonomia para que possa ter um diálogo franco e produtivo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Acho também que, em diversas representações, as representações das entidades são as que, de certo modo, devem começar, por elas devem iniciar. As representações da sociedade são representações de natureza cultural, não são de natureza autárquica, e, portanto, eu acho que esse é um limite razoável de se considerar. O que é de natureza autárquica? O que é de natureza social? O que é de natureza cultural? Eu acho que, se houver um diálogo claro entre nós, será mais fácil de dizer, embora reconhecendo que não é alguma coisa tão singela assim. Nos próximos mandatos, o CAL provavelmente vai adquirir o que é normal na vida, vai adquirir a rotina, vai adquirir as virtudes e os problemas das instituições que têm continuidade. E, se hoje o CAL é constituído pelos melhores quadros das nossas entidades, que foram forjados nesta luta de tanto tempo, não necessariamente o CAL prosseguirá, sim. Porque outras razões podem se estabelecer. Então, mesmo por isso, talvez até sobretudo por isso, as instituições precisam ter as suas autonomias preservadas, valorizadas e eu acho até que um CAL forte, um CAL atuante vai fazer com que as outras entidades também prosperem. Tchau.